Bom, galera, vamos ver mais um vídeo aqui, certo? Na conta principal. Vamos terminar aqui o desafio ancestral do Raiden. Agora parece que os desafios vão ter três dificuldades todas, né? Normal, difícil e o ancestral, né? É um... eu só achei insano o número de luta, né? 140, eu acho que é muito. Passei vários dias aí, ó, faltaram 11 horas e 20 minutos pra acabar. Então vamos jogar aqui as últimas torres, né? Mostrar a luta com o boss Raiden. É insano, né? Artistas Marciais, beleza. Deixa eu botar aqui no time 2. Deixa eu colocar três Artistas Marciais fortes aqui. E o ruim é que, além dos requisitos, né? Tem tempo pra vencer, então se tu não tiver personagem forte, velho... Vou assolar com o Ranzo, os outros dois vão assolar de suporte. Caso a Semente do Inferno vai dar duas barras pro Ranzo. Uma barra e meia no caso, né? O Skog vai atacar fogo. Vamos lá. Esse desafio é muito santo, cara. Ou o cara namora, ou o cara não... Ou o cara joga isso. O cara é muita luta. 140, achei um absurdo. Tipo, basicamente, tu vai jogar cinco torres, por exemplo. É fácil, normal, né? Difícil. Depois vem a Ancestral, 140 luta. Achei um... é bom por causa das almas, né? Cem almas aí. Cem almas numa torre, mas é muito, é muito. Insano isso. Vamos lá pra primeira luta com o Boss Raiden. Cada luta vai dificultando, né? O Boss vai ficando mais forte. As outras são Kenshi e Shinnok, né? Pelo que eu soube, o desafio de manhã é cosplay, né? Desafio de hoje, no caso. 91 mil de vida. Caramba, velho. É muito. Vamos lá. Achei legal o cenário do The Pit, né? Uma coisa que eu me pergunto, cadê o... Cadê o Blaze e o... Rain dali? O que é isso? Eu não sei se eles removeram pra diminuir o frame drop. Não sei. Falaram o que é, né? Só tava falando no Twitter, isso. Acho que não vai dar pra juntar com as outras almas aí. Eu abri um pacote de Ronin, mais um Ronin aqui no... Pra ver se eu descolo o Takeda, né? Senão eu vou ter que esperar até ele voltar de novo. Vai demorar, hein? Várias quintas-feiras ainda. É, eu vou vendo se eu completo a coleção, né? Que agora é Kenshi e Shinnokt. Vamos lá pra aqui. Essa equipe já tá boa, né? Antes que o tempo acabe. Beleza. Um minuto e meio. Teve uma luta que era um minuto, velho. Eu tava jogando em off. Um minuto pra vencer aquela luta. Era uma que tinha desemplacável, mas outros dois cabras. Um minuto pra vencer a luta. Imagina, se o cara não tem personagem forte... Até personagem no X, mano. É difícil aqui. Nessa luta eu acho que eu falhei três vezes. Eu tive que botar equipamento de ataque. Se não, não tinha como passar, mano. E olha que meus personagens tão no X, velho. Sem brincadeira. Eu não consegui passar. Falei duas vezes. Acabou o tempo antes. Acabou o tempo. Não me esqueci qual foi na luta. Foi na torre. Isso foi na torre 5. Um minuto pra vencer. Batinho de desemplacável. Fusão 7, se eu não me engano. Caramba, insano, velho. Vamos pro segundo boss aí. 101 mil de vida. Insano. Vamos lá. Caramba, eu queria saber quanto tem o quinto raid. Agora eu fiquei curioso. Esse, se o segundo tem 100 mil de vida, o último deve ter uns 300 mil, mano. Eu pensei que ele ia... Não, mas é a raio-x. Taca fogo em todo mundo, né? Que legal. Caraca, mano. Muita apelação do chefe, velho. Especial... Especial 2... O bom é que esse especial é muito hit, né? Então dá o poder do cacete. Essa é a única de vantagem do sombrio, né? Da carga do sombrio é essa, mano. Especial 2 são muito hit, mano. Tu dá pra te dar quase uma barra inteira pro cara, mano. Se ele te... Se for o crítico, cara. Tiver com aquele talento armadura ou fantasma, né? Qualquer dano crítico que tu recebe e tu ganha mais poder... Pode ser um... Pode ser um veneno pro oponente isso. Tu tá dando vitória pra ele. Isso aqui é um pacote de quê? Isso é qualidade hoje. 220. Ah, agora aqui é um pacote de ouro, né? Era o básico. Quem assiste no aqui de novo, né? Raiden... Usou um 6 aqui, mano. Ah, esse aqui é a Chitamacel de novo. Cara, esse cenário tá bem bonito, mas ele tá dando um lag absurdo, velho. Ah, pra quem não viu a review do Raiden X60, assista aí, né? Eu postei ontem, né? Quem quer saber mais sobre o Raiden, né? Assista lá a review dele. Falando tudo sobre o Raiden, sobre o golpes, especiais, vantagens, desvantagens e tudo mais. Bom, esse boss deve ter no mínimo uns 130 mil de vida, eu acho. No segundo tem 100 mil, né? O meu é o poder do Raiden X60, bem feito. Bem feito. 7 mil moedas? Beleza. Oh, 119 mil. O que? Esse... Esse... Ele tá morto. Ele não toma dano de ataque não bloqueado, no caso, né? Ataque básico. O meu rosa deve estar com a Lamina Centro, se eu não me engano. Coloquei pra facilitar, né? Os lagos de vitória. Principalmente com a máquina que tá defendendo muito, né? Então quebra de bloqueio... É muito bom, né? Lamina Centro, Shuriken, revólveres, lag com lamina... Todos esses equipamentos aí garantem ataques básicos não bloqueados. Opa, vai fundir o respirador. Tem uma pontinha ali, ó. Ah, não é pacote de ouro, né? Não é pacote de equipamento, já que eu lembrei. Ó, quem é a gente possuído? Eu pensei que era o pacote de equipamento. Fisão 8. É, pelo menos vai dar pra upar os ouro básicos em gastar nada, né? Os ouro básicos são inúteis. Vamos dar Marcel de novo. Vamo lá. Vem antes que o tempo acabe. Esse cenário aqui tá bonito. Mas o lag, mano, que tá dando... Ele aparece pouco na guerra de facção, né? Finalmente, né? Depois de... O quê? Depois de meses colocaram uma arena nova no jogo, né? De ano, eu não vou falar a verdade. Acho que as duas últimas arenas que tinham colocado era a Jensei Chamber, né? Que é a câmera de Jensei. Não esqueci que a outra. Mas esse foi na 1.8 em 2016, eu acho. Faz muito tempo, mano. Acho que tá em 2019 pra 2020, já. Eu pensei que eles iam trazer as das arenas do X, né? Ficou faltando aquela... O mercado da Exoterra. Ficou faltando a selva de Quatã. Muitas arenas ficaram faltando, né? Do X, no caso. Agora eles não vão mais porque o X já acabou, né? Agora é negócio amortal com o BAT-11, né? Então eles vão trazer coisa do 11 é doidado. 128 mil. Subi 9 mil? Que estranho. Então acho que eles vão abandonar agora as coisas do X. Abandonaram não, já abandonaram, né? Isso é ruim, tinha muita skin do X bom, né? Por exemplo, o Kano ou Guerra Fria. Eu acho que é meio difícil de trazer, né? Mas podia trazer, né? Pro time Guerra Fria e tal. Aí tinha as outras skins do Tremor, né? Nem usou o Raio X. A skin dele do Metálico e a skin Diamante, né? Com uma outra. Esqueci o nome da outra agora. Cristalina, Cristalina. Então tem muitas skins. Tem a skin fora da Lader, um Black. Tem... Um monte de skins que poderiam ser boas, né? Não vai dar pra comprar um pacote de... 1 Nii. Vai ficar faltando de 6 almas. Vamos lá pro último boss. Kenchus Shinnok, né? Vamos voltar pro Kenchus Shinnok. Ó, 3 Raid. Em Joss, Clássico e em K-11. Esse Raid tá dando lag no meu jogo. Vai começar a dar lag. Não sei se vai ficar na gravação, né? Mas no jogo tá. Tá horrível, mano. Ó, um minuto pra vencer os 3, ó. Onde que inicia a gente vai conseguir isso aqui, mano? Esse cast é bom porque ele vai ganhar a barra, né? Dar a barra pro time inteiro. Lá vem o Raid tirar. Obrigado. Não, não tirou não. Tô com... Tô com o talento de drena, né? Menos 40% de poder drenado. É ótimo quanto o Raid. Ele basicamente tirou... Tirou nem metade. Então use, né? O talento... Tecnologia Aya, né? Na árvore de defesa. Vai ver a inspeção. Ah, não. Não usa inspeção. Demora um tempo. Não, velho. Nossa, não vai fixar esse inspeção. Olha o dano disso. Usar um 8 esse Raid. Esse Raid é uma porcaria, mano. Triste. Até hoje esse... Morro. Até hoje esse... Isso é um bug, não é? É, do personagem, mano. Acho que até o queixo de prata faz mais dano que ele no inspeção. Sem brincadeira. Até hoje... Já... A pessoa já reclamou, né? Já mostrou, mas o desenvolvedor disse que é normal, né? Mas... Fazer o quê, né, mano? Se ele tá dizendo que é normal aquele que desenvolve o jogo. 147 mil de vida. Botaram uma armadura. Acho que deve ser o chapéu dele. Pra aumentar a resistência. Nossa, 60 almas. pra pular essa luta. Esquisito. Vamos lá. Vem a gente que tempo acaba. Beleza. Ah, ou... Outra coisa. Eu criei uma playlist, né? Desafio ancestral pra... Alocar esses vídeos, né? Desse modo aqui. Eu já botei o dajet lá. Ah, as pessoas ali tem medo, ó. Expulsa o jogador. Aqui, né? Porque na versão original não tem. O Raiden original. Não tem esse negócio de medo. Medo é um debuff, né? Ele expulsa o oponente. Só tem dois personagens que tem isso. É... A Kitana e a Petra e a Sombria. No Especial 2. E... Pra outro. Tem tempo ainda pra vencer. Ah, é a... Agora me lembro. Esqueci o nome. Sonia da Copa, né? Ela expulsa o oponente também. No Especial 2. Tem medo, né? Expulsa. Eu acho que tem mais alguém que tem. Não lembro de cabeça agora. São só... Mas são poucos extensos. São dois ou três personagens. Que expulsa instantaneamente, né? Pode ser feito. Ah, Sonia tem pela passiva também, mas... Tô falando pelo buff, né? Pelo debuff de... Bom, terminamos aqui o desafio ancestral. Vamos ver essa recompensa. É só uma carta do Raiden, né? Óbvio. Sem almas. E a revenda... Ah, vai pra comprar um pacote. Porque tem a revenda do Raiden, tu certo? Ah, muito baixa esse de cadeia. Um pouquinho de ataque. Mas... Ele é bom esse personagem. Muito baixa. Vamos abrir um pacote runinho aqui. Vitória perfeita. Nem mesmo se desceria o poder. Aconteça o poder. Se derrotou diversos inimigos. Seu canão. Seu pergou. Seu pergou. Seu pergou. Que tá faltando pra conta. Taqueda e o Cabal agora. A Kitana eu ganhei, né? Eu gastei até minhas almas esse pacote na promoção. Eu não ganhei. Se veio a Kitana depois. É. Qual é a carta nova? A revenda, né? Que não tem ponto em cima. Vamos lá. Ver se vem. Já tô comprando direto, né? Tô ganhando a revenda. Vamos ver se... Tentar a sorte, né? É. Não foi dessa vez. É, Taqueda. Você vai esperar ainda. Revenda do Kraken Reptile. Vamos ver se consigo juntar mais pra abrir mais um. Pelo menos um até amanhã. Falta 14 horas. Às 4 da tarde esse pacote sai, né? E vem o próximo pacote. No caso, toda quinta-feira o pacote de diamante muda, né? Só aparecesse agora porque tava em promoção, né? Posto de ataque, clássico e tudo mais. Mas acabou de promoção já, né? Era só aí do dia do trabalho, né? Do trabalho que é americana nessa época. Então, o próximo pacote que vem aí é o pacote... Eu acho que é o Guerra Fria. Aí depois do Guerra Fria é o Dia dos Mortos. E depois do Dia dos Mortos é o Diamante Clássico. Depois o Diamante Clássico. Diamante Exoterra. E depois volta de novo pro Assassino. E vai Assassino. Depois vai o Corrompido. Depois o Sincro da Sombra. Depois Força de Ataque. Depois... E fica nisso até... Lembrando que o pacote de diamante esse aqui, né? Pra ganhar esse diamante aí de time. Toda quinta-feira ele muda às quatro da tarde. Só... O único pacote que não tem... Que ainda não... Não sei se existe. É o pacote do Horror. Que tem o Fred Krueger, diamante. Jason Implacável e Letterface. Por enquanto não temos nenhum sinal dele no jogo. Eu acredito que eles vão vir lá pro Halloween. Ou então talvez na sexta-feira 13. Agora parece que... Essa semana a gente vai ter uma sexta-feira 13. Esse mês, quer dizer. Não sei se é nesse mês. Agora, no dia outubro. A gente vai ter uma sexta-feira 13 aí. Pode ser que venha, né? Geralmente eles trazem na sexta-feira 13. O pacote do Jason Retalhador. E o desafio do Jason Imparável, né? Vem junto. Acho que a última sexta-feira 13 que tem foi. Foi o oitavo desafio da Sony e a Guerra Fria. Na época ela era ouro, né? Agora ela diamante. Não tem mais desafio, óbvio. E... Também veio o desafio do Jason. Então eram dois desafios ao mesmo tempo. Pode ser, né? No caso, o único Jason que tem desafio é o Imparável, né? O Retalhador é pacote. O pacote dele é exclusivo. Não tá no jogo. E o Imparável também. Não é mais... Nunca foi desafio, né? Ele era ouro. Passou pra diamante no 2.0. E agora provavelmente tá embutido no pacote do Horror. Junto com o Letterface e o Fred Krueger. Mas vocês vão ter que esperar aí. Certo, gente. Concluímos aqui o desafio ancestral do Raiden Sombrio. Lembrando que tem a playlist pra vocês aí. Dos desafios ancestrais. Já tem dois. Vai ter dois vídeos, né? Contando com esse aqui. Eu fiz separado pra quem quiser. E já memorizando os requisitos aí pra cada um. Então, agora provavelmente os desafios normais vão ter três dificuldades, né? Normal, a difícil e a ancestral que é essa insana aqui. Que são 140 louças. Eu achei muito alto, né? E também aí o desafio do... No caso, o modo ancestral agora que tem pra ganhar as MK11. Provavelmente o Cabal vai vir. Mas como eu falei pra vocês, acredito que vai ser o Trial, né? Pra gente ganhar ele. O Trial, como é o Trial? A gente pode jogar uma torre por dia. São cinco torres só. O Cabal vai se juntar no teu time, né? Mas provavelmente vai ter também dificuldade ancestral pro pessoal que é veterano. E eu acredito que vão trazer, assim, o Trial, né? Do Cabal pro pessoal. Ah, mas por que não tem Trial da Jade? Bom, eu já completei o Trial da Jade em fevereiro. Fevereiro não, foi em março, né? Porque bugou. Mas vai ter, eu acho que sim, Trial do Cabal. Porque vai ser ridículo se eles trouxerem só pra quem é veterano, né? Mas vamos esperar, né? Cabal vai estar disponível dia 12. Então acho que depois da Jade deve vir o Raiden. Depois do Raiden vem o Cabal aí fazendo a sua estreia no mobile. Certo, gente? Então é isso. Se você não posta, se inscreva. Deixa o like aí. Certo? Deixa no comentário aí se você já tem o Raiden Sombrio. Eu deixo aí alguma coisa sobre ele. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu posso estar te ajudando aí. Respondendo suas dúvidas sobre o jogo. Certo? Então é isso. Tô indo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.